A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Amém. 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 Eu não há quase todo lento mas polêmico, mas eu tenho medo, tudo que eu chamo, o tempo do que você faz makan, eu apenas stove, todos os sentirem a dei исп curvedos. Em comecei? ... Amém. 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 e que é bom pão koei. E a kouroto que o whai e ki fatongi a koei ni que moa patautoki hoko que é tóngá whakataura e ki a kuhenei e kauwhai whekau e a hau. Que o whai a rea taritari kuhi o e fatongi a mau inga momma mafa o e pom pão koei. Kau taula e ki kauwhai te kau ka pau woku hafu ou o e fatongi a koei e faiha rea taritari kuhi pi au kai ke wha a maheni ki ai o taungahi saio nepa mungahi joi anga pene oi a maheni ka mungi ma na et ku taul hækka ihi suomuuu e taimmin va ku taul tētēt tautou ima man lahja oi taiko taul hengi pēkko fare koei niikai taul ihi toa purea ngak Obrigado por assistir. Mau vai fecau, kau talo eigi, ia hau. Wátolo watu, e toki fai e tala peokala wii anai, kateki i tais miseria kui pē, kua hi kai ngau maa futuko iau rahia, nao hene aho. Kua hi kai ngau labinia makau. Amém. O que acontece é a nossa vida. Móri. Móri é o mundo do que se tornou. O que é o mundo que se tornou aqui. e o meu coração. Eu peguei e saquei a ata para o meu coração eu tenho que no coração. Peguei que o seu trabalho e o seu coração. Eu tenho que Eu quero agradecer a todos os nossos filhos e a todos os nossos filhos. Eu tô tomando as pessoas que estão em casa, que estão passando bem o que eles estão, que estão em casa. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. O que é que eu estou precisando, como eu estou lendo aqui, que é que eu estou lendo. Eu tenho que fazer isso aqui, e eu tenho que fazer isso para mim. Eu estou comendo muito mais mal. Tchau. 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 Ae kā puhāo si hōwa xāpā o tī, koho langilangi, opu fōru i he mani pēma mamani. Ae kāu se lāwhimi, opu ai ai kāpākau e ua pūna aki. Pēmu ai ai kāpākau e ua fūfū aki honau ngāhi wae. Pēmu ai ai kāpākau e ua fūfū aki honau ngāhi matā, ko e nāu mamalu ki hō awhio. Ko e pōngi pōngi koeni, okumau fūmata, ko e uhi, ko e mafi moelahi aho awhio. Pēmu ai kāpākau e ua kāpākau e ua fūfū aki honau ngāhi wae. Ka e higi atu, ko maulau maari, ki hō aŽio. Pēmu ai kāpākau e ua tālā, ko e maulō tū. O tom-pámo é fajina é tanata que aijá é fujo mágutu que é lá má fai aefei lá o lau faca feitá e coi. Cáco é máu faca feitá e é o afio. Coi-hí, coi fei lá o lau tatuatá na que fai e coló xícara e vare. Aaba aaba mo fúan máte de máu tolu lau vareni que fai e coló xícara e vare. Coi-hí, coi-hícara e vare. Coi-hícara e vare. Aijáco ó átama a fai e coló xícara e coi máu faca feitá e é o afio. Cáco é faca feitá e. Coi-hecara au faí, coi-he pi-adelma, moí fano a lo Water. Amém. 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 E aí 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 E aí